Ah, eu não sei como alguém gosta dessa mulher, que a mulher não sabe fazer vídeo, não sabe dar notícia, só faz rir o tempo todo, videozinho sem graça. Ei, gadaiada! Me lixando pra vocês. Vocês querem jornalista profissional, é? Tem que pagar. Vocês querem assistir o vídeo que vocês estão mandando eu fazer? Tem que pagar. Trabalho de graça só pra Lulinha. Porque ele é meu papai. E se vocês querem ficar bem informados, e se querem alguém que defenda o Nine, como vocês dizem, receba aí, olha. Esse pedido de impeachment é patético. Evidentemente é uma tentativa de disputa de narrativa no momento em que vocês estão completamente emparedados. Soube que estão convocando uma manifestação. É bem importante que o senhor Jair Bolsonaro tenha excelentes advogados, pra que ele faça um discurso lido, decorado. Porque se ele for sincero, ele corre o risco de sair preso dessa manifestação golpista que ele tá querendo chamar e que conta com o apoio de alguns e outros aqui do plenário. Ei, gadaiada, peraí. Tô me lixando pra vocês, viu? Hoje é dia 22. Beijinho no chifre, gadaiada.